Javalis não são apenas uma grande ameaça ao meio ambiente natural, mas também representam sérios desafios para a economia e as comunidades agrícolas no Canadá. Eles destroem campos de trigo, soja e várias outras culturas, causando danos econômicos estimados em milhões de dólares. Vamos explorar mais sobre este tópico com o canal Caixa Fazenda. A agressividade e os hábitos de escavação dos javalis aumentam o risco de destruição e criam dificuldades para as comunidades agrícolas. Isso torna necessário encontrar medidas eficazes para prevenir ataques desses porcos selvagens, protegendo assim a agricultura e o ambiente de vida da comunidade. Os javalis não apenas ferem e espalham doenças para os animais, mas também contaminam o solo e a água nas fazendas. Suas atividades de desmatamento e micção afetam negativamente a saúde de animais e humanos. Você tem medo dessas doenças infecciosas? Se sim, deixe um comentário com o número 1. Além disso, os javalis representam uma ameaça severa para o gado e a saúde humana ao carregar doenças infecciosas perigosas, como a peste suína africana. Isso não é apenas uma preocupação para a indústria pecuária, mas também um problema significativo para a saúde pública e o meio ambiente. Com seu rápido movimento e alta adaptabilidade, os javalis apresentam desafios substanciais no controle de seus números e movimentos. Seu comportamento destrutivo muitas vezes inclui quebrar cercas, invadir fazendas e danificar culturas. Sua força formidável supera facilmente barreiras fracas, escalando cercas, especialmente aquelas que são baixas ou inseguras, aumentando a dificuldade de controlá-los. Uso que fazer de clina conforme est acisto de Fláquikos efetilizam a construções, Porque sobre as ilunaφο, CRT dos filhos moderns, colemолодa sua prisção é uma cause de 챙ústria roupa doaduz e Dr. oxidante ela tambémplingar como chálid influenced características. Os javalis não apenas destroem muitos tipos de plantas e frutas, mas também perturbam significativamente o equilíbrio do ecossistema. Eles são conhecidos como destruidores habilidosos, não apenas danificando o meio ambiente, mas também ameaçando a biodiversidade. Suas escavações e movimentos extensivos não apenas causam erosão do solo, mas também afetam a qualidade da água na agricultura, levando a sérias consequências. Javalis são particularmente destrutivos em muitas áreas, causando mudanças significativas na paisagem, mesmo não sendo espécies nativas. A competição entre javalis e animais nativos por comida e habitat, reduz os recursos naturais e altera a estrutura ecológica da área. Com a situação cada vez mais grave, precisamos nos concentrar em medidas específicas para controlar e mitigar o impacto dos javalis na agricultura e no meio ambiente natural no Canadá. Caçar javalis à noite pode ser uma solução mais eficaz, pois eles usam a escuridão para reduzir as chances de detecção, tornando sua visão menos aguçada do que durante o dia. Além disso, reduzir a luz ajuda os caçadores a se aproximarem de seus alvos com mais eficácia. O acesso mais fácil aos javalis é uma experiência única e desconhecida para os agricultores. capturar com armadilhas de ferro é um método eficaz para controlar e minimizar os danos que causam ao ambiente agrícola e natural. O primeiro passo é escolher o local certo. geralmente áreas frequentadas por javalis. As armadilhas de ferro precisam ser cuidadosamente preparadas, com peças de ferro instaladas e trancadas com segurança. A eficácia inclui o uso de iscas, como milho dentro, para atrair os javalis. A eficácia inclui o uso de iscas, como milho dentro, para atrair os javalis. É importante verificar e monitorar regularmente as armadilhas na área. Além disso, aderir às leis e regulamentos locais é necessário para garantir a segurança e a sustentabilidade durante o processo de captura de javalis. Programas educativos podem promover a compreensão dos impactos negativos dos javalis, ao mesmo tempo que obtêm apoio positivo da comunidade e encorajam as pessoas a participarem nos esforços de controle, compartilhando informações sobre como implementar medidas seguras e eficazes para proteger as fontes de alimento e os ambientes de vida. Compartilhe sua opinião nos comentários se você acha que os javalis são uma ameaça para os humanos. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. A CIDADE NO BRASIL